Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, vim hoje aqui ao Parlamento apresentar várias das medidas que avançámos ao longo destes últimos seis meses. Medidas num programa ambicioso de capitalização, o programa Capitalizar, medidas que apresentámos há menos de duas semanas no Porto com o Startup Portugal, medidas de uma discussão que estamos a envolver todos os parceiros do Indústria 4.0, medidas também na área do turismo que já avançámos, importantes para um setor que está a ter um bom crescimento, mas que por isso mesmo tem que se preparar para o futuro, para que Portugal continue a ter um turismo cada vez melhor. Medidas também na área de eficiência energética e do que estamos a fazer, em termos de ligações internacionais, medidas em áreas importantes para as empresas. Apresentámos aqui o que são medidas de um resultado de um processo participado, em que ouvimos as empresas, as associações empresariais, as instituições dos vários setores, apresentámos medidas concretas, medidas já implementadas e em implementação, medidas importantes para as empresas. O que esperávamos? Propostas, críticas construtivas, de forma a podermos melhorar estas políticas. E ouvimos aqui algumas propostas e alguns comentários importantes e construtivos, com preocupações com as pequenas empresas aqui levantadas pelo Partido Comunista Português, com questões sobre eficiência energética ou com questões sobre o Startup Portugal e o apoio que tem que ser dado às empresas e à participação dos trabalhadores nessas empresas. Ouvimos do outro lado, principalmente, comentário. Comentário a números e muito olhar para o passado. Gostava mais de ter ouvido propostas concretas de melhorar as nossas políticas. A preocupação com as empresas faz-se com a política às empresas. Ouvimos também aqui, desse lado, muitas vezes a palavra, ou as palavras, falta de confiança. E o discurso, o maior discurso da bancada do Partido Social Democrata, a palavra falta de confiança foi repetida muitas vezes. Foi quase martelada, diria. Falta de confiança. É essa a mensagem que querem passar para as empresas portuguesas. E nessa mensagem, e nessa mensagem, aparentemente vale tudo. Porque hoje não há um investimento estrangeiro em Portugal, foi dito pelo Sr. Deputado. Não há um único investidor estrangeiro que ponha um euro em Portugal. Foi dito pelo Sr. Deputado. Eu pergunto se a Continental Mabor é um investidor estrangeiro ou é português. Pois cá há mais 49 milhões de euros em investimento. Eu pergunto se a Faurecia é um investidor estrangeiro e pois cá há mais 40 milhões. Eu pergunto se não há um único investidor estrangeiro que ponha um euro em Portugal. Quando ainda esta semana investimentos de 90 milhões de euros foram feitos, se isso não é uma mentira, se não é uma distorção de dados, se não é a tal mentira de usar e distorcer os dados até eles darem o que quiserem. Há que ter pudor, há que ter pudor e uma política de bota abaixo tem que ter os seus limites. Fica mal ao vosso partido fazer isso? Fica mal uma política de bota abaixo? Não é assim que eu quero fazer política? Não é assim que eu quero colaborar com o vosso partido? Mostrei aqui sempre no passado grande abertura às críticas, às propostas constitutivas que venham de que bancada vierem. Mas não posso admitir uma postura ou que a política dos principais partidos que hoje estão na oposição seja o dizer apenas que Portugal está mal, que está pior, que ninguém investe em Portugal, que há desconfiança dos investidores. Quem desmente isso, quem desmente isso, quem desmente isso, são obviamente os outros números estatísticos que não tiveram a oportunidade de dizer, quer os números de crescimento da produção industrial, quer os números do turismo, quer também, devo-lhes dizer, os investimentos, e posso-vos facultar uma lista de vários investimentos estrangeiros concluídos nestes últimos seis meses que mostram que quem tem falta de confiança em Portugal são os senhores, não são os investidores internacionais. Muito obrigado.